Então, meu nome é João Basílio, eu vim do interior, do interior da minha mãe. Eu queria começar na sinceridade com vocês. Quem aí, quando ouviu pela primeira vez o nome João Basílio, imaginou um senhor de 60 anos, pra mais? Eu sei disso, eu sei que eu tenho nome de velho, eu sei disso desde os 15 anos. Fui pegar meu primeiro talão de cheque no banco, a moça do caixa falou, quem é João Basílio? É seu avô? Falei, não, sou eu mesmo. Oh, que dom, gente. Fiquei triste, não, nesse dia eu fui pela primeira vez numa boate de strip-tease. Cheguei lá, o porteiro me barrou, documenta o menino. Eu falei, eu não trouxe, mas meu nome é João Basílio. Ah, pois não, senhor, pode entrar. Semana passada eu estive no dentista, depois de dois anos com a cara incomodando, porque a gente faz isso, não passa? A gente tem aquela esperança da cara desaparecer sozinha, grudar num chiclete, sair num bochecho, mas não. Não vai acontecer, aí você tem que ir no dentista. Eu tenho muito medo de dentista, eu tenho pânico mesmo de dentista. Se me pedir pra escolher, assim, entre comer lesma e ir ao dentista, eu escolho o lesma. Me pedir pra ir, feira hippie, véspera de Natal, com chuva, acompanhando a esposa ou dentista. Feira hippie. Show do aviões do forró ou dentista? Aí tem que pensar direitinho. A única coisa boa do dentista que eu acho é que sempre tem revista, né, pra gente ler enquanto isso. Pânico, eu gosto muito de ler. E aí, semana passada, eu tava lendo, inclusive, uma matéria, dizendo que provavelmente vai acontecer o impeachment do presidente Collor. Gente, por que, hein, que sala de dentista só tem revista velha, muito velha? Você fica sem saber se entrou no dentista ou na sala de um psicólogo que trabalha com regressão? Sério, tem uma TV lá que fica desligada, eu tenho medo de ligar e tá passando TV com osso. Sério, fora que tem umas revistas que pelas manchetes não dá nem pra saber de quando são. Crise de inflação no Brasil, Felipe Massa abandona a corrida, Gretchen se casa novamente. Porra, de quando é isso, velho? Aí, finalmente, quando você entra pra ser atendido, a primeira coisa que o dentista fala é E aí, quais são as novidades? Ué, de acordo com a Veja lá fora, o Zacarias morreu, né, velho? Porra, coitado, o Zacarias. Na verdade, não é bem assim, né, se não chega, ele não já vai perguntando. Ele coloca o guavador, dá a anestesia, começa com o motorzinho, e aí ele pergunta quais são as novidades. Ele acha que eu falo pela bunda? Ah, a gente conversa pro paciente ficar mais tranquilo. Não fica, velho. Você quer me deixar tranquilo? Põe um CD da Enem, dá uma dose de risco, deixa eu pagar em dez vezes sem juros. Mas não, ele quer conversar, ele quer fazer amizade. E aí começa o momento, aham, 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 aham. Você também gosta de Luan Santana? Aham. Quer emprestar do meu livro do Paulo Coelho? Aham. Não acha que o América vai escapar da segunda divisão? Aham. Você concorda com tudo? Primeiro porque não dá pra falar nada, e segundo porque o cara tá armado, né? Aquele motorzinho é uma arma. Aquilo é perigoso. Acho que o dia que o meu dentista tiver noção do poder que ele tem com aquilo ali nas mãos, sei lá, acho que se ele falar comigo assim, quando terminar aqui, você me faz um boquete? Aham, aham, aham. E até que rola de fazer a boca pra tá anestesiado mesmo, né? E desde que no final ele fale pra mim, pode cuspir. Ah, eu gosto de reparar, eu gosto de reparar os fãs de música, já notaram como que eles são diferentes dependendo do gênero musical? Por exemplo, quem aqui gosta de pagode, levanta a mão pra mim, por favor. Umas vinte pessoas levantaram, opa, um ali arrependeu, dezenove. Eu sei que tem mais gente que gosta de pagode, mas dá uma vergoinha em gostar de pagode. Fala sério, dá. Tem uns caras esquisitos pra caramba no pagode, tem sim, tem uns caras... Tem um cara feio pra caramba que chama Belo e tem uma banda que chama Bom Gosto. Não, velho. Ou é pagode ou é Bom Gosto, não tem... O Alexandre Pires, há um tempo atrás, ele fez um clipe com o Mr. Catra. Ele e o Mr. Catra vestidos de macaco. Aí veio o Ministério Público querendo processar, acusando o clipe de racismo. Eu fiquei pensando, um pagodeiro vestido de macaco. Um funkeiro vestido de macaco. Se alguém tem que processar, tem que ser o macaco. Tá zoando o macaco, fala sério. Tem pagodeiro bacana? É claro que tem. Claro que tem. Zeca Pagodinho, por exemplo. Teve uma vez, teve um enchente lá no Rio, ele pegou o carro dele, salvou um pessoal, levou um mantimento, super legal. Podia servir de exemplo pra outros pagodeiros, né? Próximo enchente, o Péricles do Exalta Samba. Deita na rua, já bloqueia a correnteza. Aliás, vocês notaram que o Exalta Samba acabou, mas a maioria da banda continua junta? A maioria, no caso, é o Péricles. O fã de funk carioca. É um cara muito orgulhoso do seu estilo musical. O toque do celular dele é funk. E ele escuta funk no alto-falante do celular, sem fone de ouvido, no ônibus, no metrô. E quando tem carro, esse cara vai dar um jeito de botar um som incrível e estribado, cheio de amplificadores, twitters e tal, pra andar escutando funk no seu Escort 92. Fala sério, eu não entendo o cara colocar um som incrível, maravilhoso, lindo, pra andar num carro fodido. Não faz muito sentido. É a mesma coisa que você, querido. Loura, como é que você chama? Como? Priscila. É a mesma coisa que a Priscila, que já é bonita, fazia uma superprodução, cabelo, roupa, perfume, maquiagem, pra sair com o seu nome, amigo. Não precisa falar. Se quiser, pode levantar pro pessoal te conhecer. É. O fã de reggae, gente, o fã de reggae é um cara tranquilaço, não é não? É o verdadeiro fumante passivo. Porque ele fuma e fica numa passividade. Só sacando os fãs de funk, de pagode, de axé e pensando, depois eu ia que curto drogas. Pra quem não sabe, o grande nome do reggae mundial foi quem? Bob Marley, que deixou dois importantes ensinamentos pra humanidade. Primeiro, plante o seu próprio pé de maconha. Segundo, reggae. O fã de axé. A coisa que mais me impressiona no fã de axé é como ele é obediente. Já notaram como que eles vão nos shows e ficam obedecendo tudo que o cara lá em cima tá falando? Mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima, pé, tirar os pés do chão, pescoço assim pro lado. Tudo que o cara faz, eles obedecem. E eu morro de inveja dos cantores. Porque eu sou pai de três crianças. Que nunca me obedecem. Eu tô pensando em adotar a metodologia do axé lá em casa. Arerê, se não guardar toalha eu vou bater. O fã de MPB é um cara meio esnobe. Ele costuma criticar a falta de conteúdo das letras de axé. Arerê, carrinho de mão, papararará, trá, 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 trá. E ele tem razão, que letras boas mesmo. São as letras de MPB? Jorge Benjó? Zambá, zambé, zambi, zambó, zambô. Gilberto Gil, em quanto tempo não trouxer seu abacate? Amanhã será tomate e anoite será mamão. Que porra é essa? É a mutação genética do sacolão, caralho. E o grande mestre de todos, que é quem? Djavan. Açaí, guardiãozão de besouro, imã. Pai, mãe, ouro de mina, coração, desejo e sina. Oi? Eles diziam que se você tocasse uma música da Xuxa ao contrário, você escutava o negócio do capeta. Se você tocou a música do Djavan ao contrário, o que você vai escutar? Outra música do Djavan! É sério. E esses caras têm seguidores. Tem uma nova geração que faz igual. Tem um rapaz aí, que eu sempre esqueço o nome dele, mesma coisa. Maria Gadu, é? Maria Gadu tem uma música chamada Ximbalaê. O que é isso, gente? Parece paz de festa junina. Ana Rie, Ximbalaê, tu! A gente brinca, mas tem que respeitar Maria Gadu. Brincadeira, tem que respeitar. Maria Gadu tem 28 anos, já fez mais de 100 músicas, já gravou com grandes nomes, já pegou mais mulher que eu. O fã de jazz, quem é fã de jazz? Pouca gente é fã de jazz. Eu vou explicar pra vocês. O fã de jazz é um cara ainda mais sofisticado que o fã de MPB. Ele gosta de bons vinhos, ele gosta de frequentar cafés, ele gosta de filmes cult do cinema iraniano, e ele gosta de uma bem grossa, que isso aí é uma bichona. Ah, não! E aí, tem o sertanejo. Sertanejo é o gênero musical mais amado do Brasil, eu sei que muitos de vocês gostam, vende mais, os caras que mais ganham dinheiro, mais fazem shows, minha mulher adora, eu não gosto, mas outro dia, por uma questão de relacionamento, eu fui com ela num show de sertanejo. Gente, que arrependimento. Show era num parque de exposições, pior, parque de exposições de Betinho. Porque o pessoal feio, mal vestido, poeirão, não sei o quê, a banda entrou, começou a tocar, o pessoal já enlouqueceu, entrou, cantou falando, vamos embora, meu povo. Eu falei, eu sei que manda, eu vou agora. Aí minha mulher fala assim, amor, você tem que entender, que o sertanejo moderno, reinventou a linguagem do sertanejo. É verdade, outro dia, minha filha, sete anos, falou comigo assim, pai, eu descobri o que é tchutcha-tchutcha-tchutcha. Ah, é filha, o que é? Ah, quando o cara fala que é tchutcha-tchutcha-tchutcha, é que pra ele vai rolar o tchê-tchê-rê-rê-tchê-tchê, não é? Mas, eu não sei, eu não sei, vocês, mas eu tenho um certo calafrio quando eu escuto o termo sertanejo universitário. É que a gente fica pensando, porra, será que inventaram a faculdade pra ensinar isso aí? E se tivesse uma faculdade sertanejo, como é que ia ser? Primeiro, todos os trabalhos iam ser em dupla, e segundo, os caras iam falar tudo cantando, ia ser um inferno. O sujeito ia reclamar do professor, cantando. Você me pede na quarta um trabalho pra sexta. Ia ter o sujeito que ia ser reprovado na disciplina, ia ter que fazer de novo, pior, ia ter que pagar de novo, porque a faculdade é particular. Esse cara ia cantar Vítor e Léo, assim, ó. Descei, de estudar, tomei pau, fudeu, os boletos sempre voltam, e quem vai pagar sou eu. Ia ter o cara morcegão, aquele que não faz nada a faculdade inteira, pede pro pessoal botar o nome dele no trabalho, o cara que não faz nada. É o da segunda voz da Azucas, né? Esses caras morrem, a gente não sente nem falta. Esse cara, ele no final do curso, ele ia ter que fazer uma coisa chamada monografia, também conhecida como TCC, trabalho de conclusão de curso. Um trabalho complexo, um trabalho demorado, um trabalho que ele tem que fazer sozinho. Esse cara, na hora da monografia, ele ia dar uma desesperada e ia cantar Paula Fernandes, assim. Eu tinha que escrever uma pesquisa elaborada chamada monografia, mas eu não sei fazer nada. Normas da BNT, nunca aprendi com o que se faz e a tal metodologia é complicada demais. Eu tava desesperado com o prazo apertado, sem saber como escapar, mas a pressão é que faz a gente ver que é capaz de aprender a se virar. Dei contra o C, contra o V. Não escrevi uma linha só da minha monografia, passei a pena no professor. Dei contra o C, contra o V. Fui mais esperto do que você E a cada livro que você leu Fui pro boteco para beber Se eu faldei o TCC Se minha nota foi um D Foda-se Obrigado! Tem outra coisa que eu fico pensando sobre sertanejo que me incomoda um pouco é que sertanejo, não sei se vocês já repararam, é música de quem tem transtorno psicológico. Presta atenção. Entre tapas e beijos é ódio, é desejo, é sonho, é ternura. Isso é transtorno bipolar. Ai, 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 ai. Esse amor é bom demais. Olha o masoquismo aí, gente. Tem uma do Daniel que é assim, estou apaixonado e só penso em você a todo instante. Isso é toque, transtorno obsessivo compulsivo. Também tem tratamento. Tem uma que eu mais gosto é essa aqui, ó. Quando eu digo que deixei de te amar, é porque te amo. Quando eu digo que não quero mais você, é porque te quero. Eu faço, tipo, falo coisas que não sou, mas depois eu nego. Ô, gente, olha o estado de confusão mental. Desse caboclo, é tipo com remedinho, sem remedinho. E aí eu fui pensar uma coisa, eu nunca ouvi falar de dupla sertaneja baiana, cantor sertaneja baiano. E aí eu entendi por quê. Porque o sertanejo é essa música de sofrimento, de loucura, de desespero. E o baiano vai sofrer com o quê? Não vai. Para o baiano tudo é festa, né não? Aí eu resolvi compor o quê que seria uma música sertaneja feita por um baiano. Aí ficou assim, ó. Você me traiu, você me deixou mal, agora estou sozinho, sem seu beijo, seu carinho. E amanhã é carnaval, eu, 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 vou curtir pra danar, eu, eu, vou beijar pra valer, eu, eu, vou botar pra quebrar, quem me traiu, que vá se lascar. Ah, pra finalizar, o baiano costuma reclamar, né, da fama de preguiçoso, eles não gostam, né, tem algum baiano aí? Ninguém levantou a mão, mas talvez tenha, mas ainda esteja na preguiça, né? Ó lá, levantou agora, ó lá. Pô, vai ser. Você gosta da fama de preguiçoso? Não gosta, o baiano não gosta, mas vamos combinar, o baiano dá motivo. Vou dar um exemplo, quando uma pessoa comum, uma pessoa normal, uma pessoa não baiana, quer muito conquistar alguma coisa, o que que ela faz? Ela batalha, ela se esforça, ela corre atrás. Quando um baiano quer muito conquistar uma coisa, o que que ele faz? Ele amarra uma fitinha do senhor do Bonfim. Porra, e aquele negócio demora a arrebentar, não tem nem pressa, não. Eu fico achando que o senhor do Bonfim é baiano. Deve ter fitinha que arrebenta o cara e nem lembra o que pediu. Outro dia, eu encontrei um amigo meu, o baiano, tava com a fitinha, eu falei, por que que pedido você fez aí, velho? Ele foi pedir pra ser curado do câncer. Falei, cara, você tá com câncer? Ele ainda não. Muito obrigado, senhoras e senhores. Boa! E aí, eulei, Obrigado.